Oi gente, aqui é a Bísterum Itens e mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de PVP no meu vídeo e dessa vez eu tô aqui com o Totalzinho Fala aí galera, Total aqui e opa, hoje eu vou, mano, na moral Hoje os dois estão felizes, então, mano Vou arregaçar tudo, nossa, tá entrando Ele tá feliz que a série modpack dele tá dando certo e eu tô feliz que vocês gostaram do minigame das dois, velho Porque a melhor coisa pro youtuber é lançar alguma coisa e vocês apoiarem, cara Aqui em game lá, tive prazer em tá participando, hein Ficou legal, sério Ficou muito, se vocês não viram, velho, vem aí, velho, na moral, ficou muito Sim, sim, galera Foi a gente mesmo que inventou, né, foi a Bísterum Foi eu que inventei, cara, minha criatividade deu um boom no lado, assim, eu falei, eita, poxa, tudo bem, né Então, beleza, Totalzinho, vamos entrar? Vamos Vamos Eu já tô aqui, já Eita, vamos, aí, vai, vai Vamos pra arena, você tá sem armadura, você tá ligado, né Você tá sem armadura, né Ai, caramba Boa, vamos aqui pra floresta É que pra ele, galera, eu tô com a skin de menino, porque o Wii mudou a minha skin Aí, 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 vai, 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 já mata esse aqui Esse aqui já vai, já rodou Esse aqui já vai pro saco Já vai, já foi Já rodou, já rodou Tem kit bucha aqui? Não, então vaza, vamos lá Calma, ok Já tô rodando nossa mão Na nossa mão todo mundo rouba Já rodou, beleza Rouba aquilo do cara Calma, tranquilo Ok Cara, tomara que não dê lagado, porque eu tô na 1.8 e eu não tô com o Optifine Mas tudo bem, vamos lá Optifine, tô com tudo Ô, tem um cara bucha aqui, tem um cara bucha aqui, hein Tem um cara bucha aqui, hein Ih, ih, ih Já dei o primeiro hit Deu o primeiro hit Esse aqui já rodou, já Já dei o primeiro hit Eita, tomou a poção de recuperar Ih, vai tomar cap, vai tomar cap, vai tomar cap Foge Foge que tomou cap Foge que tomou cap Foge, foge Filho da mãe do céu Ai, vizinha Ele, ele, ele te matou? Não, tá aqui, enderpeel Eu sou besta Joga na cara, velho Trouxa, morreu pro cara Caraca, velho Eu sou esperto Pera, tranquilo Eu tô pegando uns itenzinhos aqui Ok, já tô correndo pra ir Cara, o cara tomou cap Pra matar a gente, velho Sim, mó bom Pra quê? Só porque a gente tá frenético Ele, ele devia tá com, tipo As É, afiada 1 Afiada 5 na espada dele Com afec flamigente 2 7P4 de iron Caraca, moleque Eu vou colocar os hit dele Não, deve, sei lá Ó, o cara ainda tá com cap, eu acho, hein Ah, não acredito Dropei meu arco foda Ah, vai se ferrar Mentira Ah, tá aqui, tá aqui Nossa, que, que, que sorte da porra Tô, tô tranquilo Tô tranquilo Tô, moleque Queita Tô, tô, tá, voltado de gente Querendo me matar Cadê você, total? E eu tô no, na seca aqui de São Paulo Tá na seca de São Paulo? Eu também tô aqui Sim, mas eu tô mais pra frente Nas casinhas aqui Pelas casinhas Dá uma corrida com Contra Tô vendo se eu, eu tô aqui recuperando minha vida Porque, né, se eu morrer Tá vendo a casinha? Ali você Boa, GG Porque eu não posso morrer, não Não pode morrer, né Morrer não Caraca Tem um cara, é, 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 meio fudima ali É uma impressão minha É, é, vamos, vamos Vamos nele, hein Vamos nele, hein Só que ele tá com metade vudiva A minha espada é o peixe Não queria dizer Ele vai morrer Ele vai morrer Eu também taco Eu também tenho Vamos tacar também Vamos tacar também O cara tá achando o quê? Né? Eu também tenho Caraca, ele deu uma estrechada em mim Que doeu, hein Meu bombonzinho tá pegando fogo Calma, tranquilo Ele tacou coisa em cima da casa Acho que a gente não tem Boa Animal Boa Boa Isso aí Caraca, 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 caraca Vou matar, vou matar, vou matar Caiu, caiu da árvore Meu Deus, eu morri também Meus itens estão em cima da árvore, cara Mentira, isso Ele morreu Eu peguei os itens dele Peguei tudo E o meu tem em cima da árvore Peguei tudo Peguei tudo Não, Bibi Relaxa Vem pra cima de mim Peguei tudo Tô na casinha Na última casinha, Bibi E já te reconheceram aqui Meu Deus Fica no shift Pra não verem você Na casinha A última casinha, Bibi Mas você tá Ai, meu Deus Eu caí na lava Jesus Cristo Te viu? Sim, mas não veio atrás Tá, tá, tá Tô indo Tô indo Calma Peguei até a espada Meu Deus A minha espada era o pé A minha espada era Afiada a três Aspecto flamejante Alguma coisa Ah, meu Deus Moleque, eu não posso perder tempo Ah, não É escrito, é escrito, é escrito Lindo, maravilhoso Eu achei que ele me matou Já era a puta da vida Mas tudo bem É, escrito é melhor ainda Que ajuda, hein Mano, escrito é zica demais, né, velho Pelo amor de Dê inscritos Pera, você tá em cima da casa? Tô te vendo Acho que eu tô te vendo Tá vendo chegar? Mano, se fala pra esses inscritos Não mata não, velho Você me conhece, ó Deixa eu me conhecer Eu tenho que te conhecer Não, 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 não Não mata não Pikachu É um Pikachu Vai, dá meus itens aí Calma, calma Print Ele quer print Pera Eu sou um amendo bobo Oh yeah Pera, deixa eu tirar print com ele Tira print logo com ele Vai Tirou? É um amendoim, galera É um amendoim falante com skin de Bob Esponja Vai, vai Manda Manda, bebê Manda, bebê Tome E tome, tome, tome Tem essa também Tem essa Eu quero minha espada OP Tem um cara aqui embaixo Que espada OP a sua? Ah, toma Essa Não sei, não sei se é essa É a de Iron, é a de Iron É a de Iron Não tem, só tem uma de diamante Sharpe dos dois Então você não pegou tudo Pega, essa aí é melhor que a sua Essa aí é melhor que a sua Ô, filho da mãe Ai, ai, a nossa Ô, tem um cara aqui embaixo também, velho Tá todo mundo aqui Caraca, gente Vamos com mais, calma Matei Nossa, eu pensei que eu tinha matado o seu inscrito Eu já te dava um tiro na cara Mano, os meus itens Ficou em cima daquela casinha Só que eu acho que já Já limpou Não, cadê meus itens? Ah, tá aqui, animala Pega aqui, pelo amor de Deus Vai limpar o chão Pera, pera Cadê você? Vem cá, vem Pelo amor de Deus Só na casinha que eu morri Tá tudo ali em cima Meus itens Ah, não Nossa, eu achei que fosse limpar o chão, velho Eu já ia ficar puta Vem logo, filho da mãe Vai 60 segundos, total Vem pra casinha, cara Rápido Pera Qual casinha você tá falando? Aqui, ó Aqui, eu Eu aqui Vem, vem Ali em cima Naquele lugar ali É só tacar um bagulho Aqui, ó Toma, toma Toma, toma Toma, toma Pega, pega Pega essas merda aí Vai, vai, vai Eu tô com o bagulho lotado Pega tudo, pega tudo Pega, pega Eu também tô lotado Não tem como Caraca, total Caraca, total Ali, a sua espada A sua espada aqui Pega, pega, pega Pegou? Pegou GG GG, mano Caraca, velho Achei que você... Ah Ah, filho da mãe Nossa, que cara opê Esse cara tope, hein Esse cara tope, hein Tá opê, tá opêzinho Tô opêzinho Vem aqui, vamos Nossa, a espada dele é muito forte Pela... Nossa senhora Nossa, ele tirou Ele tá atrás de mim Ele tirou o quanto de vida Muito Tipo, só uns Cinco corações Bibi, bibi, bibi Não morre, pelo amor Morrer, vou morrer Ai, meu Deus Tag enderpeel Tag enderpeel Ave Maria José Cara, um coração meio Coração morri Tô viva Morri Puts, grila, velho Esse cara no pé Em cima da montanha Eu taquei o bagulho Em cima da montanha e morri Esse cara é o pezinho Eu tô perto da montanha Com montanha se fala Que eu vou pegar Ah, achei Nossa, ele tá pegando seus itens aqui Tá pegando? Filha da mãe Filha da mãe Será que você consegue matar ele? Não, vocês falam dele é o pé É muito o pé, velho Ah, não Morri Morri, bibi Morreu? Caraca, velho Esse cara é o pé, hein Mano, vai chegar um fudinho Vamos fazer a festa nele Vai pegar os três fubush Que ele pegou agora Caraca Morri nada Morri nada Caraca, você tá vivo Caraca, velho Seus itens tá lá Dá a volta Dá a volta Seus itens tá lá ainda Eu pego, sepa? Sepa? Sepa, você pega Se pega, tem espadinha ainda Aqui, ele aqui Sepa ou você pega? Pega ele Porra, vou morrer agora Nossa, ele é muito forte Vai, vai Não morre não Não morre não Pelo amor de Deus Cai perto dos seus itens Cai perto dos seus itens Ah, não Morreu Meu Deus Meu Deus Filho da mãe Meu Deus Filho da mãe Meu Deus Não me mata, cara Pelo amor de Deus, cara Pera, a gente corre Não 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 Eu ia pegar a espada de diva Que tava no chão, velho Meu Deus Tem muito item lá, velho Chegava, chega lá Tô passando no meio de todo mundo mesmo Caraca, filho Tinha muita coisa, velho Vamos lá Na moral Na moral Dá aquele Nossa, ele até pegou uma calcinha Peguei E foi tudo Calcinha também? Não Calça é de... Você usa calcinha? Ué, não É de raio Calcinha? Ele aqui, ó, ele aqui Filho da mãe, cara Filho da mãe esse cara Os itens tão lá ainda E tem um starter lá Fazendo a festa, cara Filha da mãe Caraca, mano Vem cá Vem cá matar o starter Ah, eu vou matar ele sim Lógico, com certeza Filho da mãe tá fazendo a festa Nos nossos itens, cara Nossa, ele tá me fuzilando a flecha Eita Olha isso Vai, vai, vai Vai, mata ele Vai, mata ele Ah, filho Não tem mais escapa não, filho Eu não escapo mais não Tome Matei Calma, calma Matei Caraca, ele tinha 15 enderpeels Ah, sacanagem Lógico, eu tinha Nossa, a minha espada OP tá aqui, velho Tinha muito, muito enderpeel, velho Caraca Muito enderpeel 15 enderpeels, velho Eu tinha muito Dá umas, dá alguns aí Pega aqui, pega aqui, pega aqui Pegou uma cauda de dima, cara Você pegou Eu tinha uma espada também OP, velho Cadê? Aí já pegaram Já levaram Eles deixaram algumas coisas só Ah, tem um arco aqui também Um arco OP Dá um arco aí Um arco, eu sou bom Um arco Caraca, velho Essa foi OP, hein Não tem nada, nenhuma espada boa Nada, nada Só, só do Kid Starter Caraca Lua, Lua Marciana Que quem fala da terra, velho Meu Deus Ó, tem uma calça aqui Não deixa as calcinhas Que foi isso que você falou? Ó, o cara pegou o peitoral O peitoral de dima tá com o cara Eu vou atrasse filho da mãe Eu vou atrasse filho da mãe Ele vai atacar enderpeel Eu não vou deixar Matei Peitoral de dima E espada de dima OP Meu Deus Meu Deus Ah, cadê a espadinha OP? Dá, dá, dá Pega isso aqui Pega isso aqui Dá aquela espadinha OP Já dei, já dei, já dei Nossa, essa aqui é boa Não fala nada Caraca Galera Galera, recuperamos, hein Tá aqui Nossa, me tamo demais Esse episódio Nossa, na moral Esse episódio me tamo, hein Recuperamos tudozinho, cara Na moral Agora só vou matar aquele filho da mãe Que vai matar a gente E não, a gente vai perder a questão de novo Caraca, mas bota de dima, velho Sai, 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 sai Aviação 2 Ele quer time agora É o cara Não, ele não quer time, não Ele não quer time Ele não quer Eu conheço Conheço também, enfim E tô, 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 ferro O fufu, diamante, sei lá Poupa, calma, gaguejou Gaguejei agora, bonito Mas tá, fufu, ferro encantado Cara, na moral Eu tô muito vindo de matar esse cara Vamos tentar ir pra cima do fudima, cara Tá encantado, você tá maluco 9,75 A minha tá mais forte, né Ah, os caras tão de time Fora, fora Cai fora, velho Tome Não, tá na minha frente Meu Deus Meu Deus, meu Deus Pelo amor de Deus Imagina você morrer por causa disso Nossa, eu choro Eu choro também Everybody cry Vamos lá pra cima, eles tão muito Eles tão Nossa Nossa, chegou outro lá Tá tudo de time, velho Nossa, que Intada que eu dei agora Caraca, não tá chegando mais flecha A minha tá, tô acertando Ah, acertei, eu fudi Ai não, ai não, vamos fugir Já foge Já foge, velho Meu corpo um lá Você copou Tchau, galera Falou, mundo É nóis Nóis que tá Nóis que Quero morrer não Tô bem Nóis que nós Caraca, velho Os caras são o maior filho da mãe, né, velho Eles tão vindo tudo pra cima Sim, eles tão de time ainda Os babacas Olha o seu da mãe aqui Olha o seu da mãe aqui Olha o seu da mãe aqui É, é, é Vai Bate em mim, então Vai Bate em mim Você bate todo mundo Ai, filho da mãe Ele recuperou a vida Mano, o cara tá com coisa muito a ver, velho O cara me acertou O cara me acertou Meu Deus Ele tá com o Enderpill na minha cara, velho Ele tá com o Enderpill na minha cara Ai, ai, Bibi Bibi, fude Meu Deus Ferrou Meu Deus Ferrou Mano, mano Tem 30 nego atrás de mim, velho 30 nego, velho 30 nego Caraca Não, vou virar Virei Mas é o nego mesmo? Virei 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 Vou matar Vou matar, vou matar Ah, não, não Ele tá recuperando a vida muito rápido, velho Meu Deus Corre, né Mano, corre Total Não, matei, matei, não Na moral Na moral Corre Corre Ô, filho da mãe Você não vai pegar os enderpill na mão Fora Fora, não, 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 não Eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus Eu tinha enderpill muito bom, total Tá, que enderpill Eu tô aqui enderpill Você não tá entendendo Cara, eu tô, assim, o meu sangue subiu agora Ai, ferrou Cara, eu tô Nossa, eu tô muito Nossa Eu tô muito ferrado Filho Caraca, sabe o pior de tudo de jogar aqui? Ah, eu fudim, mas sempre tá vindo atrás de mim, velho Sai, fudim, mano Entra, talzinho Filha da mãe Morri Você morreu? Sabe o pior de tudo de jogar aqui? Sabe? É que o tempo passa muito rápido, velho Já deu 15 minutos de vídeo É, velho Nossa Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Nossa, eu toda flechada Eita Tenho até meu ombro aqui Caraca, meu ombro foi fuzilado Cheguei, cheguei Pode terminar Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Se inscreva no canal Se inscreva no canal Do totalzinho Que vai estar na descrição 10k, hein 10k, mano 10k é zica, hein É isso aí, galera 10kzão Um beijão pra vocês e Falou Tchau Tchau Tchau